Gente, olha só quem está me ajudando hoje no almoço do feriado. Estou aqui escolhendo o feijãozinho para botar no fogo, né gente? Lendo o feijão, a gente vai preparar o almoço que pai e mãe vêm para cá hoje, passar o feriado com a gente. Daqui a pouco eles estão já chegando. Estão já chegando mesmo. Estão já chegando. Nós estamos atrasados, hein? O pai gosta de andar cedo. Nós estamos atrasados. É, logo ontem. Era para o pessoal estar no fogo, né? É, eu passei um dia fora. Aí vai passar um dia fora. Quando a pessoa chega, a casa já está... Mas aqui é ligeiro, né? Já tem coisa para fazer. Mas o feijão é novo no chão de cozinha, né, Ninho? É ligeiro. Rapidinho a gente faz, porque não é nada de diferente. Não tem escolha não. Principalmente pai que não gosta assim. O pai só gosta daquela comidinha mesmo, que ele é acostumado a comer. Então vou preparar aqui um almoço simples, mas... Delicioso e com muito carinho. Do jeito que ele gosta. Do jeito que eles gostam, eu vou fazer. Você sabe o gosto dele, né? Sei sim. Olha aqui, gente. Enquanto eu estou fazendo as coisas, eu terminei de varrer a casa agora. A Adriana está na pia. O feijão já está ali no fogo. O Dona Maria está aqui, ó. Também ajudando. Hoje tem um dia para trabalhar aqui, né? Dedicado, né? Trabalhar aqui, ó. Adriana lavando a louça, dando uma enxugando. Agora eu vou para as calçadas. Vou varrer, que daqui a pouco eu sei como ele está chegando. É coisa para fazer. Não é não? Serviço de casa nunca para, né? Faz outra. E a Adriana, para lavar a louça, ainda tem mais paciência do que eu para lavar, viu? É demora lavado. Malizado. Lava bem lavado. Vai ficar bem limpinho. Vem, vem, ó. Aí é todo o canto. Aí demora. É dormente para lavar a louça. É mesmo, Dona Maria. É dormente. Eu vejo que ele quer lavar bem. Lava bem lavadinho, Adriana. Demorado. Olha aqui, ó. Como fica? É dando brilho nele. Olha, a Adriana já saiu da pia. Agora que ainda falta lavar a pia aqui, né, nego? Eu já estou sujando mais vasilha. Até nem agora, amor. Mas já estou aqui, ó. Temperando o feijão. Talvez eu vou fazer refogado, não. Vou fazer do meu jeitinho aqui. Fazer desse jeito aqui que o pai gosta também. Pai e mãe, né? Colocar quiabo, colocar abóbora, colocar linguiça, olha. Coentro, pimentão, alho, cebolinha. Vai ficar delicioso. Fazer um feijão gordo. Não, esse eu não vou fazer um feijão gordo, gordo, não. Eu vou fazer daquele jeito mais tradicional que eu faço. Porque não tem o charque, né? Eu ia fazer refogado. Aí depois eu lembrei, eu digo, eita, não tem charque. Mas aí não tem problema não. Porque é gostoso do mesmo jeito, né, nego? Feito assim. E aí, Liga, abobrinha? Olha, não vai ser um feijão gordo, mas vai ser quase, né? Vai sim. Porque olha aqui a quantidade de coisa que vai ter nesse feijão. Isso é abóbora de caboclo. Fazer ela refogada também. A abóbora de caboclo, ela é melhor pra refogar porque ela é mais durinha. E é difícil de encontrar na feijão, viu, Vigiano? A de caboclo, né? Sim. De leite tem muito, agora caboclo é difícil. A abóbora eu como até crua. Macarrão, já tá bom de escorrer. Vou escorrer agora. Fazendo arroz branco. E um arroz na cenoura aqui, com batata. E o feijão tá aqui. O feijão tá aqui. Vou colocar as coisas agora nele. Pra não ser. Pra quando bora aqui, não sei nem se esse povo vem mesmo, viu? Porque, olha a hora, ainda não chegaram, Vigiano. Mas vem, ó. Que é só um dos net. Nada, gente, pai, não é pra andar cedo. Mas daqui a pouco eles devem ser, eles não vinham, eles tinham ligado, né? É. E o arroz tá lá também. Colorau. Isso aqui não pode faltar não, viu? É o tempero do feijão. É o temperozinho do feijão. Tem azeite, vou colocar azeite, fica mais gostoso, né? Que isso. Pra não ter, eu coloco o óleo. Agora eu vou colocar mais água, porque daí a água tá pouca. Vou deixar agora cozinhar essas verduras, olhar o sal. Colocar o sal e pronto. Olha que delícia, amigo. Tá bom. Do jeito que mãe gosta. Já chegaram. Já chegaram. Seu pai? Deus abençoe. Eita, agora tá ventando, tá aqui, olha. Tá uma maravilha aqui. Vem pra cá, mal do vento. Olha eles lá. As irmãs Barros. Tá espetando. Ah, chegaram. Chegou! Cadê a benção de mãe? Cadê a benção de mãe? Dei a benção. Benção de mãe. Benção de mãe. Tudo bom já aí, irmã? Estou. Tem que ir pra cá. Sente que aí tá ventilado. Olha nós. E aí, Isa? Quase que eu pensei que vocês não vinham, né? Olha, minha filha. Saí muito tarde lá, né? 21h15, outra hora me vim. Vixe, maior pai é assim, né, Isa? Pai pra sair de casa, minha gente. Só Jesus. Tô na palestra, né? Agora tá na palestra. É, vou todo 4 dias. Ventilado, não tá? Cadê o picolé? Mãe tá chupando picolé. Pai não quis, não? Não quis, não. E as mangas tá doce. Tá. Pra manga, mãe, também. É, eu já chupando. Quer não, agora? Não, eu já chupando. A gente não quer não, a manga não. Quer doce, agora não. Ela é bom de cascar, né? Pra ver se o Arthur queria. Já chupei, ela tá armando. Tem melancia, mãe, também. E aí, agora que tá ventando. Olha. Tão ventilado, tão bom. Esse é de quê? Esse é de quê? Ah, o Jaime já tá no outro picolé. Maracujá, já. Mãe, se eu não me engano, ó. Eu vou chupar. Vá, chupi. Ah, olha onde Isa tá deitada. Lá na cama. Eu vou encher a barriga agora. Ô, gente. É mais lima do almoço, né, mãe? É. Imaginada não, hein? Chupi, depois, quando quiser almoçar, demora mais. O que é isso que é isso? Vai, pô? Descarca, mãe. Pode ser que ele queira. É. Vamos almoçar. Vamos, já tá pronto o almoço? Já tá pronto. Já tá tudo na mesa. Já vamos. Vamos? Vamos lá. Vamos almoçar? Vamos. Já estão aqui. Dona Maria já tá aqui. Vai, Dona Maria, botando o da senhora. E mãe? Não quer não agora. Olha. Não quer não. Não quer não. A manga, a manga, a manga tirou a fome de mãe. Vai botando, Dona Maria, o da senhora. Pode ir botando, viu? Se servindo. Ó, tá tudo aqui, gente. Olha. O almoço. Olha. Eu vou pegar, Dona Maria, a colher. Olha, olha. Que delícia. Tá tudo aqui. Não quero comer aqui. Eu já tô pelo aqui. Oxe, vai botando, Dona Maria, o da senhora. Vai botando o rei. Vai botando. Agora a mãe correu, olha. Mãe. Chupou manga, tudo. Poxa, eu vou deixar um pouco depois, né? Por que? Vem, menina, comer. Vamos pra aí. Vamos pra aí se servir. Valeu. E aí? Como é que tá a comida? Tá bom, né? Já iria falando que vai andar no parque. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu queria ver já iria andando. E aí, Zé? Olha, eu vou pra cá. Vai ficar o ventinho, Zé? Já não tenho medo de andar naquilo. Pai, bote mais. Tá bom, Joaquim. Bote mais, Zé. Dona Maria. Agora mãe. Olha só onde mãe tá. Com manga. Mas depois mãe come, né, mãe? E manda uma fuguinha ali. E eu vou botar o meu agora. Olha só onde o meu prato. Adriana tá na melancia. Pai, no café. Não quer fruta. 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 Não quer fruta também, depois que almoçou. Não quer fruta. Não quer fruta. Vai, Adriana. Tá bom. Olha, mãe resolveu vir comer um pouquinho, não foi, mãe? Sim. Todo mundo já saiu da mesa. Adriana tá levantando agora. Nós estamos aqui. Só pra dizer que eu vou comer, né? Mas a natureza sempre vir, né? Porque é ruim a pessoa comer sem fome, né? É, com pouca vontade é ruim de comer. É, eu também acho. A gente só tem gosto quando o café tá com fome, né? É. A gente só tem gosto, né? Mas com pouca vontade. Mas como um pouquinho, porque quando a pessoa não almoça, a pessoa fica sentindo falta também. É. Que a pessoa coma só um pouquinho. Olha, gente. Vamos lá no açude. Isa foi pra lá, mas Arthur, o pai, Adriana, todo mundo tá lá. Só a Dona Maria que não quis vir. Ela ficou lá descansando um pouquinho. Ela gosta de dormir depois do almoço. Aí, disse que ia descansar um pouquinho. Olha lá onde os meninos estão. Mas eu queria pescar hoje. E arrastou Isa. Lá embaixo. Deixa eu fechar. Olha a pescaria agora. Agora é a pescaria. Já pegasse alguns, né? Nada. Os gogos chegou agora, né? As minhoquinhas pra pegar os gogos. Ou pra pegar o peixe. O outro lado não é melhor, Adriana? Não, não foi. Não, mas ali já tá pescando. Aquele lado ali, Isa. Toda vez que a gente vai é pra aquele outro lado ali. Pega mais. A boca vai pra lá daqui a pouco. Vamos lá. Os peixes gostam de ficar mais daquele lado ali. Não sei por quê. Fazer carreira aqui aí. Poxa. E entrou todinha a linha. Chega o manuco. Mas vai comer o gogo. Como não? Puxa, puxa. Mas o peixe tá pegado nele? Tá. E os coisinhos? Hein? Não sei, pai. Quem sabe, hein? Ele ia soltar as caras ali. Olha. Só aqui. Ó, tu pegou até aqui. Vamos soltar os carazinhos. Agora é pai que tá com o anjol. Olha. Eu vou caí e vou caí e vou caí. Vou correr, né? Vou correr, né? Não. Eu vou correr, né? É a sua aí. Não deu nada. Ele foi embora. Foi. Puxa, filho. Olha. Eita. O pai não beliscou a não de pai ainda? Oxi. Aqui, o pai está ali, ó. Ele já esfumou um pouco. Olha o salvezinho. Olha, rapaz. Oi, já vendo? Esse tá bom, nego. Pode deixar. Tá bom. Pega, pega. Pega a enxenheira. Pegou. Ninguém me quer comer, não, rapaz. Olha só. Beliscou, né, tu? Não dá, nego. É o que o pai pegou, né? É, então o que o pai pegou. Coitado, o peixe é grande demais. O pai pegou o peixe, sabe? Não, eu fiz a cara de voo. Meu Deus, pai. Meu Deus, pai. Cadê o peixe? Esse é terrível. Demorou para pegar isso? Demorou para pegar isso, foi? Demorou para pegar isso, foi? Pia, tu, o tamanho do peixe de voo. Demorou isso? O pai ainda sobrevive. Foi, acabou a minhoca. É gogo, minha filha. É minhoca, não. É gogo, meu filho. Oi. Mãe, mas já ia o habitat. Chega para cá. Agora a mulher, né? Deixe ele correr. Já, tu? Já beliscou? Cai, não, menina. Chega uma gritando de lá, o menino vai cair. Oi. Ai, mãe, diz. Olha o Zé, minha pessoa, dá. Olha, Adriano. Oi. É melhor tu ficar perto de Arthur, que não é que ele o peixe carregou Arthur? Tu vai. Quanto carregava assim. Oxê, Arthur. Espera aí. É até pai. Oxê. O Zé passou. Ai, ai, ai. Espera aí, né? O Zé passou foi no salto. Segura a mulher, cara. O Zé passou abaixo e botar dentro. Olha, já belisca. Quero correr, né? O Zé passou abaixo e botar dentro. Cuidado, Isa. O que é isso, pai? Já ri tanto, já ri tanto. Chorei. Puxa, filho. Oxê. Oxê, Arthur. Não cabe o canto com tu mesmo, né? Puxa, pai. Oxê. Tão os caras. O que me achou? Tão os carazinhas. Não é valme. Isso fritadinho é tão bom. Mas, credida. É, o pior que é. Eles fritadinho é bons. Sequinhos. O pai, vou pegar um bambu lá, não? Hum. Tá beliscando, Arthur? Não. Tá beliscando, pai? Não. Agora para o arco. Eita, as formigas tão me atacando aqui. Esse foi o maior de todos, viu? Não, hein? Escreve para mim. Oi, Joé. É grande aqui, filho. Dá uns dois quilos aí, irmã. Bem pequenininho. Eita, meu Deus. Olha o tamanho do que isso pegou. Olha, ele me tem um bê. Olha, pessoal. Olha aí, olha. Esse foi bom. Oi. Oi. É porque tá muito cedo pra pescar, irmão. É, poxa senhora. É porque tá cedo, é. Olha, gente. Estamos aqui sentados. Agora tá muito vento. Agora pensa numa delícia aqui. Vai torcer o fio pra facilitar com o dedo de volta. Agora o pai é resenha. Tá muito bom. Tá todo mundo conversando aqui. Já tá ali atrás. E tá ventando, ventando muito aqui. Chegou a hora do lanche. Doce de leite. Fruta, né, pai? Goiabada. Dona Maria vai na goiabada. Já irmã tá no doce de leite. Isa tá tomando banho. É, filhão. Abra aí, já irmã, pra ela. Oxe. Misericórdia. Agora aí. Hoje foi o dia da queda. Agora aqui tá ventando muito, minha gente. E hoje? Ventando, ventando mesmo. Vocês vão ver o barulho aí. Olha, eu tô aqui na minha horta. Mas mãe, mãe, vamos tirar a cebolinha pra mãe. Olha os meus coentos. Olha a diferença que tá depois do adubo. Eu misturei com o estrumo do gado. Com o estrumo do gado, do galinheiro e a casta do ovo. A gente fez o teste pra ver. Olha, esse daqui é do mesmo. Foi a mesma época. Esse aqui a gente não colocou. Só pra ver a diferença. Agora, olha a diferença desse como tá. E olha a diferença desse. Esse aqui tá bem mais verde e maior. Agora a ventania, mãe. Chegou a hora de partir. Pronto, vamos. Já conversamos, já palestemos muito aqui. Vamos conversando agora, minha gente. Olha o tamanho da boa, hein, pai. E a Adriana, mas eu não deu essa broga, mas eu vou levar. Parece que a Adriana já acabou, não foi? Aqui tá bonita, viu? Vou com a gás e vou dar no carro. Vai, pai. Isso aqui eu vou sair mais cedo. Eu vou lavar. Tem que lavar, mãe. Entendeu? Gente, foi uma tarde maravilhosa aqui, recebendo a família. Meus pais. Só faltam as duas meninas, não foi? A Adriana e Joel. E o resto de sobrinho. Aqui tá só a metade. Sobrinho é morte. Mas foi muito bom estar com vocês lá aqui, né? É, graças a Deus. Chegou a hora de ir embora, né, Matheus? Acho que tá cedo, né? Vou na broba. Acho que tá cedo. A broba já tá no carro, mas eu vou entender na palestra mais. É isso aí, é isso aí. Quando for final de semana eu vou pra lá. Pode ser. O Joaquim, tá? O que eu acho que nós aí, é isso, né? É. De que hora? A tarde. A tarde. Um churrasco lá. É um churrasco, é? É um churrasco, é, pra nós. Não é isso, viu, gente? Um abraço pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.